Obrigado pela recepção, estou muito feliz, o Inter é um grande clube, me receberam muito bem aqui e eu estou bastante feliz e empolgado. Foram 10 anos na Rússia, aí eu pedi para o CSK me deixar ficar um ano aqui e o Inter me abriu as portas, foi muito bom para mim e eu estou muito feliz com esse novo desafio, espero corresponder e continuar ajudando o Inter com até a grandeza que sempre tem. Eu comecei como zagueiro, depois passei para a lateral, mas eu estou aqui para ajudar o Inter, onde o mano quiser me utilizar eu estou à disposição em pró de ajudar o Inter. Boa Thais, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu acompanhei a campanha do Inter, o time é um time muito forte, grande e grande. grandes jogadores, a defesa muito forte, o bustos todos, muito forte. Eu chego aqui para ajudar, quando o mano achar que eu devo jogar eu estou à disposição, sempre respeitando meus companheiros que já estavam aqui. Eu chego com humildade para ajudar o Inter. Ah, sim, com certeza. Vai ter um período de pré-temporada que para mim vai ser muito bom, mas claro que a gente fica um pouco ansioso para que comece logo e a gente possa jogar e dar felicidade ao torcedor. São muitos jogos, muitos jogos, muitos campeonatos, campeonatos muito fortes, difíceis, mas o Inter é um clube muito grande, tem um elenco muito bom e com certeza vai brigar em todas as competições para ser campeão. O Pedro, eu joguei com ele quando eu era na base do Grêmio e o Wanderson, eu joguei muitas vezes contra ele na Rússia. Sofri muito marcando ele, ele é muito rápido, é um grande jogador e outros que eu, quando eu jogava no Brasil, joguei contra o Moledo, Tyson. Então são grandes jogadores e para mim é uma honra estar voltando para o Brasil e jogando no Inter e com esses grandes jogadores. Quero agradecer à torcida pelo carinho, pelo respeito, por como eles têm me tratado na minha chegada aqui e dizer para eles que não vai faltar dedicação, não vai faltar empenho para que o Inter continue com essa grandeza que tem e continue sempre lá em cima e sendo campeão. E aí